...artísticas, que também podiam ficar imateriais. Ficavam imateriais e só existiam na cabeça dos artistas. Tipo, a Marquise do Ronaldo e os TikToks do Capinha. Ora bem, quer dizer, continuam as piadolas sobre o TikTok aqui do rei. Olá, Capinha, boa noite. Pronto. Jorge Capinha, por favor, uma salva de saúdas. Aprende-te. Bom. Tu a suar de sítios tipo as orelhas. É assim. Quando tu precisaste da minha influência monárquica para aquele programa com o Tinder Hans. É verdade, com o Tinder Hans, é verdade. Já há muito amiguinhos e não sei o que, não sei o que. E agora é isto. E continuamos com estas piadas a malhar pimba, pimba, sempre no mesmo. Tu achas bem? Acham bem? Não acham que eu mereço ser compensado? Sim! Eu vou explicar. Está assim, está assim. Eu vou explicar que isto... Eu não fazia ideia que isto ia acontecer. Pronto. Posto isto, eu acho que vamos ter que arranjar aqui uma maneira de me compensar. O que é que tu achas? Eu tenho que já uma sugestão. Sim. Parece-te bem? Não sei. O que é que achas de fazeres um TikTok comigo? Ah! Ah! Ah, pois é. Ah, pois é. What a minute. Vamos lá. Mas pronto. Só para não ficar assim já de tremendo. Tem a alternativa? Não. Pronto. Só para perceber. Eu vou-te mostrar aqui mais ou menos o que é que vai acontecer. Estou muito impressionada, sabes? É com o... É? Estou? Obrigado. É tão fofinha. Se a Roberto tinha vindo mais vezes. Bora. Olha, então vamos lá ver. Vamos. Só isto. Pois. Pois. E os braços. Agora. Espera, não percebi os braços. Portanto. Muito fácil. Olha só. Uma, duas vezes para a frente. Assim. Uma, duas vezes para a frente. Um, dois, tal, tal. Mas agora. Espera. Mas repara. Não sei se reparaste onde é que ele estava. Em cima da mesa. Ah pá, ok. Vamos embora para cima da mesa. Vamos Inês. Vamos lá. Ganda Inês. Olha, olha, olha. Mas vens tu. Não, não. Vens tu. Vens tu. Bora. Não vens tu. Inês. 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 Ora bem. Está muito bom. Isto é um momento histórico. Atenção. É o último. O último. Portanto. Assim. Uma, duas vezes. O outro. Uma, duas vezes. E depois. Tal, tal. Aquele TikTok básico. Tal, tal. TikTok básico. Ok. É? Preparados? O que é que está a acontecer? Preparada? Vamos fazer história. O que é que está aqui? Vamos embora. Vamos embora. Bora. Agora que eu já estou pronta. Outra vez. Outra vez. Bora. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Está muito feliz. Tchau, é uma agradrinha. Obrigado.